O primeiro-ministro tailandês Shreta Tavisim esteve nesta terça-feira no centro turístico de Bangkok, onde seis estrangeiros foram encontrados mortos em um quarto de hotel de luxo. De acordo com uma fonte policial, o grupo era composto por vietnamitas e americano-vietnamitas. A imprensa local mencionou um tiroteio, mas a suspeita é que as mortes estariam relacionadas com uma substância tóxica. Inicialmente, no local do incidente, não havia sinais de roubo nem violência. A posição inicial é esperar por uma autópsia. A equipe forense precisa realizar uma autópsia para ver se eles comeram alguma coisa. As autoridades acreditam que uma sétima pessoa poderia estar envolvida no incidente. Se a sétima pessoa não puder ser encontrada, precisamos descobrir os motivos por trás disso. O departamento de polícia descartou a possibilidade de suicídio e trabalha com uma linha investigativa de assassinato. Em Washington, o porta-voz do departamento de estado, Matthew Miller, confirmou a morte de dois cidadãos americanos, expressou suas sinceras condolências às famílias por sua perda e disse que a agência estava monitorando de perto a situação.